Oiê gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra dar 7 dicas do que você deve fazer no seu cabelo cacheado principalmente se você tá começando agora nesse mundo maravilhoso, encantado dos cachos são dicas que eu juntei pra resumir o que eu acho que são os cuidados mais essenciais com o cabelo e também com a sua autoestima quanto cacheada e se você gosta de vídeo de dica capilar aqui no canal, não esquece da amizade sincera já deixa aí um hashtag amizade sincera e clica no gostei pra mim se inscreve no canal se você não é inscrito pra você já receber as novidades a primeira dica então é uma dica bem básica, mas que eu sempre percebo que as pessoas não fazem, não seguem ela algumas pessoas não seguem ela, que é você hidratar o seu cabelo todas as vezes no banho todas as vezes que você lavar o seu cabelo, você hidratar com uma máscara de ação rápida no banho mesmo, ou se você tiver um tempo hidratar fora do chuveiro enfim, hidratar o cabelo é a base do cabelo cacheado, ondulado e crespo sem hidratação o cabelo não fica macio, porque o cabelo cacheado, ondulado e crespo são tipos de cabelo que já ficam mais ressecados, que já são mais secos por natureza só dele tá ali na sua cabeça, ele já é um pouco mais ressecado que o cabelo liso então é um cuidado que você tem sim que colocar na sua rotina pra você ter um cabelo aí mais saudável, mais bonito, que é mais fácil de tratar, de lidar no dia a dia a segunda dica é a respeito de finalização eu também recebo muitas dúvidas de mulheres, de meninas, de meninos também que não sabem como finalizar o cabelo, não sabem o que o cabelo gosta como deixar o cabelo do jeito que sempre quis e isso depende só de você testar finalizações porque cada cabelo é de um jeito o seu cabelo pode ser muito parecido com o meu pode ter uma curvatura super parecida com a curvatura do meu cacho pode ter tintura, enfim mas nada se compara a você testar o que eu falo aqui testar o que outras youtubers, o que outras blogueiras que você segue você testar mesmo no seu cabelo pra você sentir do que o seu cabelo gosta se determinada finalização, fitagem, dedo liso, uma finalização mais rápida tem diversos tipos de finalização e com certeza você vai encontrar uma que se adapte ao seu cabelo e ao que você gosta no seu cabelo se você gosta de volume, você vai fazer uma finalização pra ter volume se você gosta de definição, você vai fazer uma finalização pra ter definição então testar a finalização eu acho muito importante pra você descobrir realmente qual é aquela que você mais gosta casadinha aí com essa dica número 2 a dica número 3 é você testar finalizadores de texturas diferentes principalmente não é você sair testando todas as marcas que tem no mercado não, é você testar um finalizador mais grossinho que todo mundo fala que dá definição é você testar um finalizador bem leve que todo mundo fala que deixa o cabelo soltinho que deixa o cabelo com mais volume pra você novamente experimentar diversos tipos de cabelo de estilo de cabelo e perceber o que você gosta e o que fica melhor no seu cabelo e no seu gosto pra você se descobrir, descobrir do que o seu cabelo gosta e também descobrir o que você gosta no seu cabelo, né? eu por exemplo, tem dias que eu quero muito volume então eu faço uma finalização com um creme muito mais leve tem dias que eu quero uma super definição e aí eu faço uma finalização com um creme mais grossinho então é importante você testar não é você dar a louca do consumismo e sair comprando na perfumaria prateleira inteira não é isso, não é disso que se trata você experimentar cremes diferentes é realmente você experimentar texturas diferentes a dica número 4 é uma coisa que eu sempre indico pra vocês mas eu vou ser mais maleável nela porque eu sei que às vezes é difícil seguir um cronograma capilar à risca então a quarta dica é você seguir algo pelo menos próximo de um cronograma capilar sabe por quê? quando a gente tá começando a descobrir o nosso cabelo a entender do que ele gosta é muito difícil você tocar nele e falar ai meu cabelo tá precisando de nutrição então o cronograma capilar é mais pra te lembrar que você tem que fazer esses três tratamentos que é hidratação, nutrição e reconstrução se você não sabe, não tem ideia do que eu tô falando aqui vou deixar no box de informações alguns vídeos informativos sobre cronograma capilar então dá uma olhadinha pra você tirar essas suas dúvidas aí e o cronograma ele é uma agenda de tratamentos então ele te lembra de fazer aquele tratamento que você não tá conseguindo identificar no seu cabelo conforme o tempo vai passando e você vai se acostumando com o seu cabelo vai se conhecendo ainda mais conhecendo a necessidade do seu fio fica muito mais fácil você não fazer mais aquele cronograma capilar super engessadinho aí na quarta eu vou fazer uma hidratação sabe, esse tipo de coisa não ser um calendário mesmo de cuidados mas você começar a identificar mesmo a necessidade do seu fio e aí fica mais fácil você saber qual tratamento o seu cabelo precisa mas quando você ainda não tem essa noção é legal você fazer sim aquele calendáriozinho certinho de cronograma pra seguir os tratamentos pra se certificar que você tá dando tudo que o seu cabelo precisa todos os tratamentos que ele pede todos os tratamentos pra ele ficar na melhor das versões a quinta dica ainda é sobre tratamento capilar e é sobre você usar óleo no cabelo cabelo ondulado, cacheado e crespo tem uma oleosidade natural muito pequena do couro cabeludo e essa oleosidade não consegue chegar até as pontas então o cabelo ele tem uma deficiência de óleo no fio que promove brilho, que promove maleabilidade que protege também o fio então usar óleos é muito, muito, muito legal quando você tá fazendo algum tipo de tratamento no cabelo ou até mesmo na finalização vai te dar mais brilho, vai te dar um cacho um pouco mais alinhado sem frizz sem falar nos tratamentos mais profundos que você pode fazer com óleos vegetais extravigens como a umectação, por exemplo que é quando você besunta o seu cabelo deixa ele bem úmido de óleo vegetal e aí você deixa aquele óleo agir ali por uma hora, duas horas pro cabelo absorver e ficar mais nutrido mais macio com mais brilho e mais saudável também então os óleos, eles são assim, melhores amigos de qualquer cacheada, crespa e ondulada e experimenta aí também diversos tipos de óleo pra você encontrar o seu favorito o meu óleo favorito é o óleo de coco ele tem um espaço no meu coração porque eu amo, amo, amo fazer umectação com óleo de coco eu acho que é o tratamento assim que sempre salva o meu cabelo é de uma época que ele tá muito ressecado pós-tintura combinado com outros tratamentos como reconstrução, como hidratação a umectação, ela é uma coisa maravilhosa mesmo então se você ainda não experimentou, experimenta adiciona esse tratamento aí na sua rotina e adiciona os óleos seja na finalização, seja pra misturar na máscara de hidratação seja na umectação a dica número 6 não é a respeito de dica de tratamento de produto, nem nada desse tipo a dica número 6, ela se refere a você entender que o cabelo cacheado, ele tem suas próprias características a palavra aceitar na sua forma mais plena você aceitar que o cabelo cacheado tem frizz você aceitar que o cabelo cacheado tem volume você aceitar que o cabelo cacheado ele não é um cabelo todo alinhadinho ele tem a sua forma ele tem o seu movimento então ele nunca vai ter as mesmas características de um cabelo liso e muita gente sofre muito depois da transição capilar em se acertar com o seu cabelo justamente porque quer trazer essas características do cabelo liso pro cabelo cacheado ou pro cabelo ondulado ou pro cabelo crespo eu falo cabelo cacheado aqui mas engloba todas as curvaturas entre cabelos ondulados e crespo você tem que perceber que o cabelo cacheado, crespo e ondulado não tem as mesmas características do cabelo liso que é ficar sempre alinhado sem frizz, sem volume retinho, certinho não é assim e quando você começa a realmente entender isso e aceitar isso fica muito mais fácil muito, muito mais fácil última dica, dica número 7 eu acho que é uma dica que a gente pode levar pra tudo na nossa vida não só a respeito de cabelo que é não se comparar não compare o seu cabelo com o cabelo de ninguém não compare o seu cabelo com o meu cabelo não compara o seu cabelo com o cabelo da Thais Araújo não compara com a blogueira que você segue que você acha que tem um cabelo parecido com o seu mas que o seu cabelo nunca fica igual o dela todo mundo tem dias que o cabelo tá lindo, maravilhoso e todo mundo tem aqueles dias de preguiça de não querer cuidar do cabelo hoje a gente tem tanta facilidade de acompanhar o outro ver sempre o que o outro tá fazendo nas redes sociais e a gente tem uma ilusão de achar que, por exemplo no Instagram o que a gente vê é a vida realmente da pessoa e aí ela aparece sempre maquiada ela aparece sempre perfeita impecável com o cabelo lindo definido sempre muito bem finalizado e nem sempre é assim, tá gente? o Instagram é, sei lá 1% do que acontece realmente na vida de cada um o story não é resumo da vida de todo mundo tem gente que realmente mostra uma vida perfeita mostra uma realidade que é irreal pra maioria das pessoas e você tem que saber entender essas coisas então quando você começar a ver que o seu cabelo é único que ele nunca vai ser parecido ou igual de ninguém porque cada cabelo é um cabelo você vai perceber que na verdade isso é uma qualidade não um defeito quando eu comecei a perceber isso porque no começo quando eu montei o meu canal quando comecei a postar foto no Instagram eu queria muito cabelo aquele cabelo cacheadão super cheio e um cabelo 3C aquele cabelo super definido molinha das youtubers que eu acompanhava também mas a realidade do meu cabelo era outra o meu cabelo tá entre ondulado e cacheado e hoje eu vejo que muitas pessoas olham pro meu cabelo muitas seguidoras muitas de vocês olham pro meu cabelo e falam assim queria ter um cabelo igual o seu e eu me vejo lá atrás sabe quando eu não percebia a qualidade que era ter um cabelo único então hoje eu não comparo mais o meu cabelo com o de ninguém só que é um trabalho diário é uma coisa de autoestima de você aceitar realmente o seu cabelo do jeito que você gosta enfim eu gosto de pintar o meu cabelo de ruivo e tá tudo bem e realmente ver a beleza em cada cabelo que ela existe pode ser que você esteja em transição pode ser que você esteja saindo de uma transição e não perceba isso ainda mas vai trabalhando isso na sua mente porque é um trabalho que a gente faz com a gente mesmo não tem o que fazer não tem como eu ir aí e falar assim acorda que seu cabelo é lindo mulher mas eu tento de certa forma trazer essas dicas aqui pra vocês pra vocês perceberem isso o quanto vocês são lindas o quanto são únicas e o quanto o cabelo de vocês é único e é isso gente essas foram as sete dicas pra você praticar aí e fazer no seu cabelo cacheado ondulado ao crespo espero muito muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou de novo clica no gostei pra mim se inscreve aqui no canal pra receber todas as novidades um beijão e até o próximo vídeo tchauzinho